Música Música Olha isso pessoal, olha isso, Brasília hoje, domingo, dia 8 de janeiro de 2023, tomada pelos patriotas aí de verde e amarelo, olha só a quantidade de gente pessoal, quantidade de patriotas tomando Brasília hoje, olha só o congresso ali ó, invadiram o congresso, já estão ali em cima da rampa ali do congresso, subindo ali a todo o vazio, Isso é Brasília, isso é domingão, dia 8 de janeiro de 2023, uma grande manifestação, os patriotas aí, verde e amarelo, Brasília, Distrito Federal, olha só a quantidade de gente, impressionante, tem mais gente que na posse do Lula Molusco, né? Manifestação aí, né? Contra o desgoverno Lula Molusco, sinício de 2023, deixa o like aí, nos acompanhe, trazemos mais atualização, já já, valeu! Música Música Música